Veja no Mangalarga Marchador TV, prova de apartação de porteira, é a nova modalidade esportiva da raça. E mostra mais uma vocação do marchador, a lida com gado. Vida de peão, vamos acompanhar a rotina do treinador André Luiz Pinheiro, do Aras Portal do Marchador, antes de uma exposição. No sul do país, você vai conhecer o trabalho realizado pelo Núcleo Catarinense de Criadores. E vai ver também como a homeopatia e a acupuntura podem ajudar no tratamento dos animais. Não perca, domingo às 7 da noite, Mangalarga Marchador TV, programa oficial da ABCCML.